A Blitz da cidade é sempre sucesso garantido. Nesta ação entre Rádio Cidade e Boulevard Shopping Vila Velha, foram realizadas onze Blitz de verão e distribuímos picolés a gelso, coffee beans e energético full energy nas mais belas praias do litoral capixaba. Com duzentos e cinquenta comerciais. Vem aproveitar os últimos dias da promoção de verão do Boulevard Shopping. Mais de duzentas menções ao vivo e ainda chamadas para Blitz. Daqui a pouco tem Blitz da cidade e Boulevard Shopping Vila Velha na Praia da Bacotia em Guarapari. Muitos brindos do Boulevard Shopping Vila Velha, sorvetes a gelso, coffee beans, o café pra comer e claro, full energy drink turbinando a sua balada. Então fique ligado a partir das nove. Nesse sábado ensolarado de céu e mar azul. Um dia impecável, lindo e maravilhoso. Passe por aqui com seu carango, pisca-alerta ligado pra faturar brindes do Boulevard Shopping Vila Velha e ainda picolé da gelso na boca de quem exige qualidade e ainda coffee beans, o café pra comer. Os promotores do Boulevard Shopping Vila Velha já estão percorrendo a praia com o tablet na mão. Aproveita, passe por aqui, curta também a página do Boulevard Shopping no Facebook para garantir seus prêmios e ficar informado de tudo o que acontece, todas as novidades do Boulevard. Vale lembrar que quem faz compras no valor de duzentos e cinquenta reais no Boulevard Shopping Vila Velha tem direito ao cupom pra concorrer, ao Volvo, a carreta, carrão, mas só pra quem compra no Boulevard. Centenas de pessoas e carros foram abordadas pelos promotores do Boulevard Shopping Vila Velha e da Rádio Cidade, recebendo os brindes e o selo da rádio que faz a festa. Agradecemos a confiança e parceria. Estamos sempre à disposição para novas ações.